Meu nome é Leninha e esse é um sonho que está sendo concretizado. Esse sonho é de um programa que vai começar com uma primeira pessoa e esse programa se chama Na Sombra da Minha Árvore. Eu resolvi, eu entendo que essa árvore, ela tem cara de contar histórias. E eu gosto de histórias, acho que elas contam muito bem da gente. E eu entendi que nesse último ano, que foi um ano muito importante na minha vida, muitas pessoas foram importantes e eu escolhi várias. Mas eu acho que o pontapé inicial para essa estruturação foi dado pela Shirley e por isso ela é a minha primeira convidada. A minha história com a Shirley começou mais ou menos assim. Eu estava atendendo uma amiga do consultório e ela tinha perdido um dente. E ela foi encaminhada para mim para eu resolver o problema do dente sem ela saber que o acidente estava perdido. E eu sempre investi muito na minha profissão. São 20 anos de investimento, de tempo. Odontologia, para quem conhece, ela exige um aporte financeiro forte para a gente se especializar. Foram duas especializações. O mestrado, eu estava partindo para o doutorado nessa época, muito empolgada com essa parte técnica. Eu sempre fiz questão de estar junto dos melhores da minha área. E aí eu atendendo essa amiga, quando eu fiz o exame clínico, já fui pensando na melhor técnica que eu ia fazer nesse dente. E sonhando com a técnica, que ia ser muito legal, a hora que eu sentei na mesa, que eu fui passar para ela o que eu faria, eu não olhei para ela. Quando eu olhei, ela estava desabando o choro. E era uma grande amiga. Eu falei, putz, tem uma pessoa atrás desse dente perdido. Isso foi uma coisa inicial que começou a me incomodar. Não é só técnica. Eu entendi que, assim, nesses 20 anos de investimento profissional, as minhas mãos, não é que elas sabem tudo, mas elas sabem já muito o que fazer. Eu queria partir para o investimento do que a minha boca falava, do que os meus olhos olhavam, do que o meu ouvido escutava. Então, eu fiz um propósito para mim mesma. Eu agora vou começar a investir no meu crescimento pessoal para eu ter uma empatia maior com esse paciente e olhar ele de uma forma diferente. E isso me incomodava. Essa parte material sempre me incomodou e eu acho que foi o começo dessa busca. E foram três coincidências, eu não acredito em coincidências, hoje eu falo que foram confirmações que me fizeram, me levaram até a Chile. Um pouco ressabiada, não era um processo que eu ficava à vontade de fazer, mas quando a gente sentou pela primeira vez, eu já me abri, assim, foi um encontro de almas, eu não tenho dúvida. Assim como eu tenho vários anjos, eu escolhi esse primeiro anjo para sentar na sombra da minha árvore. E por outra coincidência, que não é coincidência, é uma confirmação, um símbolo forte para a Shirley é a árvore. Ela vai falar disso. E aí, quando eu convidei, ela é aquela, assim, parceira que, vamos lá, e as coisas em menos de dez dias aconteceram e a gente está aqui para lançar esse programa. Shirley, o que é que tem na sombra da minha árvore aí dentro? Que honra, né? Que honra ser a primeira convidada, porque estar aqui à sombra dessa linda árvore frondosa me remete aos meus sonhos mais amados. e você perceber isso em mim e principalmente esse reconhecimento, né? Ao seu desabrochar ainda mais, porque eu já te acho uma profissional brilhante e você falou muito sobre os aspectos de se lapidar, de buscar conhecimento, MBA, mestrado, mas você age muito com o coração. E o ser humano é integral. O ser humano ele não busca somente um profissional que seja muito bom naquela área, mas as pessoas querem mais e você tem esse olhar acolhedor que eu tenho certeza que tem aí todo o envolvimento espiritual, intelectual e emocional. Tudo isso é fundamental. Então, primeiramente, eu agradeço por estar aqui. E depois, a sombra da árvore, lindo esse nome que você escolheu. Eu muitas vezes estive, a sombra da árvore, mas foi de cima de uma dessas árvores que eu tive as primeiras aspirações ao meu propósito de vida. Então, estar aqui hoje é como se fosse um encontro onde eu saí de um lugar buscando viver esse propósito mesmo ainda tão nova, né? Uma criança, mas inconscientemente, isso foi me levando a fazer as coisas que eu fiz e estar aqui hoje é como se fosse um enlaçamento disso. É até motivo de muita emoção para mim. Que bom, eu fico feliz. É porque, assim, um dos requisitos de sentar na sombra da árvore é chorar. No final, o convidado tem que chorar, entendeu? Eu não posso não, mas o convidado tem que chorar. Eu não sei se a gente chega até o final sem chorar depois desse começo. Então, assim, o que é que eu acho da astilha? O meu propósito com a astilha e eu sempre tive uma busca, mas astilha, o que você quer? Eu quero propósito, eu quero um propósito, eu preciso de um propósito. A gente estava conversando que os animais, a natureza, essa árvore simplesmente é, né? Ela não precisa ter um propósito. E nós, como seres humanos, falta, a gente fica com essa angústia de que falta alguma coisa, a gente tem que viver, a minha busca é de viver a genuidade, a genuinidade que vem do gen, do que está no meu gen mesmo. E com estilo, que eu acho assim, estilo é colocar aquela nossa marca pessoal em tudo que a gente faz. Então, foi a história do Leninha, que era Marilene e virou Leninha, acho que começou aí. E as pessoas, à medida que a minha energia foi mudando, as pessoas foram aparecendo. E eu brinco que a astilha é assim, eu falo, astilha, essa copa dessa árvore é o tanto de sonho e de ideia que eu tenho. E meu marido ainda fala assim, quando eu falo, tive uma ideia, ele fala assim, não me conta, não quero saber, já chega de ideia. E a astilha, ela fala assim, fantástico, eu adoro essa marca dela, fantástico. Só que eu brinco que ela pega esses sonhos, aí como esse caule, ela estrutura, e aí agora, Leninha, vamos enraizar? Vamos enraizar de fato? Vamos ver o que é viável? Vamos tirar o que não é para agora? Talvez seja para o futuro, mas não é para agora. Então, acho que a astilha foi muito importante para mim e estar sendo nessa organização das minhas ideias, que se a gente ficar só sonhando realmente, a execução é necessária, né Shirley? Não, sem execução, nós teremos sonhadores frustrados, né? Eu acho fundamental, principalmente porque criatividade todo mundo tem, até quem pensa que não tem, tem muita criatividade. Se a gente não pegar os sonhos e decidir, então, peraí, o que eu vou fazer com isso? Porque ideias brilhantes, todo mundo é capaz de ter, nem todo mundo tem, mas todo mundo é capaz de ter. E eu adoro ideias, eu adoro criar, eu adoro fazer coisas novas, mas eu olho muito para as pessoas que vivem nesse movimento de ter ideias e mais ideias e mais ideias, começam e não avançam. E isso gera uma frustração e uma sensação de que falta. A gente precisa não só desfrutar daquilo que a gente sonha, mas também desfrutar daquilo que a gente vai realizando ao longo do caminho. Então, se existe uma ideia maravilhosa, nós precisamos pegar essa ideia e estruturar. Eu realmente quero, isso é importante para mim, isso está alinhado com o que eu busco, para que eu quero fazer isso? O que eu ganho? O que eu promovo? Que diferença eu faço no mundo com essa ideia? Porque nunca é também só para a gente? E depois, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou planejar? Como eu vou me organizar? E muitas vezes, a gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas tentadoras, para dizer sim para aquilo que se tornou prioridade a partir de um sonho. Mas quando nós tomamos esse cuidado, a sensação que nós temos é de que somos capazes de muito mais do que a gente pensa. A gente fecha, né, Chile? Total. A gente fecha. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter um porquê. Exato. Tudo na vida. O ciclo da árvore tem começo, meio e fim. O ciclo de uma semente, né? O ciclo da vida inteira é começo, meio e fim. E assim tem que ser também com as nossas aspirações e com os nossos sonhos. E assim, o que eu acho muito bacana é que eu saio das minhas sessões com a Chile, assim, com um tanto... Só um detalhe. Ela está falando da Chile, eu fui na Chile. Eu não falei o que a Chile é. O que a Chile faz? É porque ela é famosa. Não. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu uso técnicas de coaching, que é a base do meu trabalho, porque tem a questão de sair do ponto A para o ponto B, mas eu coloco também todas as minhas habilidades e conhecimentos adquiridos em liderança e autoliderança ao longo de 30 anos de carreira e coloco principalmente essa questão da mentoria, que é pegar toda essa experiência e colocar à disposição de quem me contrata. Então, é um coaching associado com outras técnicas, poderíamos dizer assim. É isso aí. Eu não falei no começo, né? Minha experiência, gente. Eu vou chegar lá. Não, você é espontânea. É lindo isso. É lindo isso. E assim, quando a gente fez a nossa primeira sessão, eu me lembro que ela me deu o livro dela, que eu não posso deixar de falar. Eu vou mostrar porque eu vou te falar. Esse livro é uma coisa preciosa. A gente sentou e eu... e o nosso santo bateu. Foi um encontro de almas e eu sou muito sensitiva. Eu realmente escuto a intuição e para mim é ela, sabe? Ela ia fazer parte desse processo. Só que ela me passou esse livro, eu li esse livro. Gente, eu liguei para a Shirley. No final de semana, eu não tinha intimidade. Hoje, ela já não dá conta muito mais de mim. Eu ligo muito. Mas eu liguei para a Shirley e falei assim, deixa eu te falar. A sua história... Eu invejei a sua história do ponto de vista assim, será que a gente tem que chegar lá assim, nesse lugar que você chegou para subir e virar uma leoa? Porque para mim essa mulher é uma leoa. E daí eu falei assim, gente, será que eu tenho que ir lá embaixo? A gente precisa ir lá embaixo, Shirley, para chegar onde a gente quer? Não. Não, e tem um outro olhar também que eu falei hoje para uma amiga. Às vezes, a gente acha que a nossa dor não é tão grande porque a gente superou. Quando nós superamos, nós achamos que ela não é tão grande porque nós conseguimos. Mas... E olha para a situação do outro e acha que a situação do outro é sempre pior. Mas é muito interessante que é uma condição humana passar por desafios. Então, na história de todo ser humano, se não teve, vai ter desafios porque isso é humano. Então, eu digo assim, não é ter uma situação desafiadora para superar que te faz se tornar uma pessoa resiliente e forte. é o que você escolhe fazer a partir do que te acontece. E às vezes acontecem coisas que parecem banais, mas que são coisas que se você não tomar cuidado te joga para baixo. E ao invés de você avançar, você vai ficando estagnado. Então, nós temos que aproveitar as mínimas oportunidades que nós temos para crescer, desde as mínimas às máximas. e aí muita gente fala fazer do limão a limonada. Eu falo muito fazer da semente essa árvore frondosa. Ou seja, a semente quando ela está enterrada, quando tem um desafio, ela está ali com desconforto da terra, ela não vê a luz. imagina se a semente pudesse pensar. O que ela ia pensar? É o fim. É o fim. Aí não acabou não. De repente, a semente recebe umidade e ela não entende de onde está vindo aquilo. E de repente, ela escuta um creque. Sua casca rompe. E você tem que crescer. E aí ela pensa assim, pronto, agora é o fim mesmo. E de repente, ela começa a crescer, a subir, a subir, e ela sai. E quando ela sai da terra, olha com o que ela se depara. Ela se depara com o universo inteiro e inexplorado. E ali ela tem toda uma nova vida. Assim é também conosco. Não é à toa que a gente está na sombra dessa árvore. Porque é assim conosco também. E não tem receita, né, Chília? Porque a gente é... Eu gostaria... Eu queria linkar essa parte profissional da Chília porque eu tinha uma dificuldade com esses processos. Eu falava assim, gente, eu tenho que dar conta do meu processo, eu precisar de alguém, isso vai me gerar uma dependência. Isso era muito forte em mim. Por isso eu demorei para chegar até ela. Mas o que eu entendo? Eu entendo que a gente, o trabalho da Chília e é o que eu quero levar para a odontologia, ele é muito... Ele não é... Não tem uma receita. Não é um commodity. Ele é individual e personalizado porque cada um tem uma história. O que é uma prioridade para um não é uma prioridade para outro. Eu, nessa pandemia, eu tenho uma situação confortável nessa pandemia que eu não perdi ninguém importante perto de mim. Então, isso me permitiu crescer, ter mais tempo, olhar mais para dentro de mim, atender o paciente com mais cuidado, ver o que realmente eu gosto de fazer. E eu gosto muito daquele tete a tete com o paciente na mesa. E tudo bem, porque antes eu ficava assim, não, mas eu não tenho que gostar de ficar lá na cadeira atendendo mais? Não, porque está tudo muito envolvido. Era um dos questionamentos que eu te fazia, mas a gente precisa conhecer a história das pessoas, até para entender o processo que elas passam. Então, assim, eu estou melhor que essa história de propósito. Eu não fico por... Eu não quero um propósito escrito. Eu estou me policiando para assim, o que me faz feliz? Esse programa aqui na Sombra da Minha Árvore foi uma coisa muito interessante porque era uma loucura. Eu comecei a pensar nisso que eu falava assim, gente, isso é muito louco. Eu estou viajando. Isso vinha nas minhas meditações, nos insights. Eu falei, não, está demais. Mas aí, quando eu escuto ela falar assim, fantástico, eu falei assim, então vamos lá fazer esse negócio. O primeiro vídeo que você fez aqui e você tem uma fala eloquente e profunda, você fala da alma. E quando você falou e eu estava ouvindo esse vídeo, eu falei, caramba, esse som, essa luz natural natural e esses pássaros e agora eu estou sentindo esse frescor. Tem razão da sua fala ser tão inspirada. E eu acho, gente, que nosso, é como eu falei antes, nós não somos seres divisíveis, nós somos seres integrais. Então, não dá para ignorar o lado humano, não dá simplesmente para focar na sua especialização e no quanto você é maravilhosa no que tem a entregar na odontologia, mas na sua habilidade de enxergar o outro além das camadas. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em você e é o que eu procuro levar para os meus clientes, que a gente possa enxergar o outro além daquilo que está ali óbvio na nossa frente, o outro é muito mais. Mas eu penso que a gente tem uma certa, eu, vou falar por mim, mas eu acho que é um pensamento muito frequente, a gente tem uma acomodação de querer procurar profissionais para que ele resolva o nosso problema. E assim, gente, até na odontologia, eu não posso te falar o que você deve fazer, isso não, assim, eu não trabalho assim, eu te dou um repertório, mas a escolha é sua, eu te empodero para você escolher e eu percebi muito isso na Chile, que acho que o processo vai, vai, nos exige disciplina, o processo exige que você execute, ela não te dá a resposta, as respostas, ela te joga os questionamentos, mas as respostas são suas, exige disciplina e eu tenho muita disciplina, mas mesmo assim, chegava uma hora que eu falava assim, me dá a resposta, qual que é o caminho? e ela com essa delicadeza dela assim, fofa, né, ela, sabe, fazia aquele semblante, ampassã, assim, não, tipo, não falava não, mas eu entendi aqui, gente, a caminhada é nossa, eu entendo a individualidade, a não divisibilidade, eu entendo que a gente está tudo junto, mas essa caminhada, ela chega um momento que ela vai nos levando, ela vai afunilando e ela é nossa, ela não pode ser de um filho, ela não pode ser de um marido, ela não pode ser dependente do outro, a gente se ajuda, mas é eu comigo, e se eu sou uma dentista, e que eu estou começando a entender que eu sou uma dentista que gosta de sentar aqui na sombra da árvore e conversar com as pessoas, está tudo certo, sabe, eu acho que o século XXI trouxe também isso para os profissionais, a gente não é mais engessado, não, e de repente eu posso decidir, eu com 43 anos, que é outro caminho, e está tudo certo, né, a gente tem mais oportunidade, né, hoje são pessoas mudando de profissões de sucesso para fazer o que faz sentido para o coração, agora peraí, agora eu não dei conta, o que é sucesso? Opa! É sucesso, sei que não estava combinado, não estava, mas eu gosto desses desarranjos, vamos lá, o que é? O que é sucesso para você, Leninha? Para mim, eu não tenho dúvida, assim, hoje, né, que amanhã eu não sou a mesma Leninha, outra coisa que eu aprendi, amanhã eu sou outra Leninha, é eu deitar na cama, fechar meus olhos, e ter feito diferença na vida de uma pessoa que seja, tanto no meu falar, quanto das minhas mãos, tanto é que hoje, o que faz parte da minha rotina é sentar, pedir uma iluminação espiritual mesmo para as minhas mãos, para que eu toque, porque eu sinto a cura pelas mãos, e na minha fala, e na minha escuta, porque isso desde Freud, as pessoas precisam falar, e eu to pronta para escutar, então para mim, sucesso é eu deitar, e eu ter feito a diferença, em uma pessoa num dia, que lindo, Ico para você, para mim, sucesso para mim, hoje, olha que interessante, porque sucesso para mim, amanhã, pode ser uma outra definição, mas hoje, é ter paz no coração, esse aí é, para mim é o mais importante, e para ter paz no coração, no meu entendimento, eu preciso acolher as minhas sombras, eu preciso permitir que o meu brilho saia, através da rachadura, ao invés de entrar a luz, a luz vai sair, porque ela está aqui dentro, na nossa essência, para ter paz, eu preciso sentir que eu tenho liberdade, para ser eu mesma, nas minhas relações, para ter paz, eu preciso ser leve, como o vento que nos sopra aqui agora, só que sucesso é um conceito, idiosincrático, individual, cada um tem o seu, e cada momento da vida, ele pode ter uma denominação, e isso é lindo, né? É, muda totalmente, é o que a gente falou, totalmente, as prioridades mudam, quer dizer, a prioridade, porque senão ela já passou, a não ser, se ela for plural, ela já não é prioridade mais, não é isso? Prioridade são no máximo, três coisas, então de vez em quando, alguns clientes chegam com 12, itens e falam, essa aqui é minha lista de prioridades, não, pode ser três prioridades, e nove coisas importantes, aí sim, mas prioridade não pode passar de três. Vocês estão vendo que ela é fofa assim, mas de vez em quando, ela chama na regulagem, mas eu gosto muito, eu gosto da regulagem, eu, Leninha, ainda preciso de uma reguladora externa, mas sabe o que eu acho bacana da Shirley também? Eu tinha uma preocupação, é gerar uma dependência, que eu não acho isso interessante, eu acho que as pessoas vêm, tipo um beija-flor, acrescentam, e elas têm que sair, claro que o meu vínculo com ela, é eterno, a história dessa mulher, me marcou de uma forma, muito inspiradora, ela é uma, eu falo de novo, é uma leoa, mas a gente tem que chegar, fazer diferença, e a gente tem que sair, porque eu acho a dependência, ela doentia, eu acho a dependência... É, mas vamos colocar esse, eu acho fantástica a sua colocação, mas tem uma questão aí, por exemplo, no meu trabalho, não é, não se pode gerar mesmo dependência, por isso que existem tantas pessoas falando mal da profissão coaching, por exemplo, o profissional, talvez, muitos, infelizmente, não entendem isso, existe um processo, tem que ter hora para começar, e hora para terminar, e os objetivos podem mudar, e você pode me recontratar num outro momento, eu tenho pessoas que já estão comigo há 3, 4 anos, com objetivos diferentes, isso é tudo bem, mas existem situações, em que a pessoa tem que resolver a própria vida, que elas vão precisar de um acompanhamento maior, de um profissional da área, entende? Entendi. No coaching, nessa mentoria que eu ofereço, geralmente eu faço em 10 sessões, tem data para começar, e data para terminar, e eu adoro fazer esse trabalho, porque eu sinto o tempo todo, que o meu papel é te lembrar de quem você é, e quanto mais rápido eu faço isso, mais rápido você se posiciona, naquilo que está fazendo sentido para a sua vida hoje, não é legal isso? É, não, eu achei super bacana, porque eu senti assim, como sua cliente, eu senti que você pegou o meu objetivo, e era como se fosse dela, sabe, ela agarrava com força, mas ao mesmo tempo eu sentia que ela me soltava, eu vou até aqui, mas chega aqui é com você, porque exige da gente, a disciplina da constância, a gente precisa de constância, e eu sou muito disciplinada, eu só acho que eu preciso é só da constância. Sabe o que eu sentia falta, eu posso falar? Pode. Você vai falar das minhas sombras, na sombra da minha árvore? Eu não sei se seria sombra, mas se tiver que falar e você me permitir, qualquer coisa eu edito o vídeo, não vai fazer isso não, ela não vai não, eu conheço, essa daqui ela é firme no seu posicionamento. Vamos lá. Esse trabalho me dá a satisfação de conhecer as pessoas de um jeito mais profundo, e quando eu te conheci, eu via uma mulher, antes de te conhecer a fundo, uma mulher inteligente, disciplinada, isso sempre foi muito claro para mim, o pouco que eu fui te conhecendo, uma mulher envolvida com questões sociais, uma pessoa que se preocupa com o ser humano, que se movimenta para ajudar outras pessoas, e se movimenta lindamente, dificilmente eu vejo alguém assim, e o lado profissional, que é brilhante, me dava a impressão de que era um hobby, que não era lá tão importante para ela, e de repente, eu comecei a ouvir as histórias dela, e assim foi com vários outros clientes, mas quando eu ouvi a sua história, eu falei, caramba, essa mulher é boa, e até que a minha filha precisou, e ela foi e cuidou de um jeito, e minha filha hoje fala assim, mãe, a Leninha não existe, e a minha neta de 4 anos tem a mesma percepção, porque não é simplesmente o momento que está na cadeira, é um negócio assim, mágico mesmo, de envolvimento, de entrega, de dedicação, de carinho, de competência, competência, e é toda uma mistura, e eu comentei isso com ela, que uma profissional assim, ela mostra muito bem todos os lados que são importantes, mas precisa também fazer com que o mundo conheça, e nós precisamos de que os melhores profissionais, de que aqueles profissionais que trabalham de uma maneira séria e dedicada, se posicionem, assumam seus lugares, e eu acho que você tem feito isso muito bem, a forma como você atende seus clientes, o jeito como você olha para cada paciente, o cuidado com que você tem, em relação aos mínimos detalhes, que raramente as pessoas pensam, isso é algo que precisa ser valorizado. Eu achei que ela fosse falar da sombra, e ela falou foi da luz, porque isso é verdade, mas eu tinha uma dificuldade com isso, a minha preocupação com o paciente, ela era uma preocupação que me incomodava, de dormir pensando com o paciente, de temer um problema, então na verdade era um medo, e eu acho que o processo com a Shirley, ele me ajudou a ter uma preocupação, mas uma preocupação ativa, uma preocupação que resolve, resolutiva, não só ativa, resolutiva, de entender o que o paciente quer, e isso é só escutando, e para isso precisa de ter tempo, entender o que ele está vivendo no momento. Eu vou dar um exemplo de um paciente que me procurou há uns dias, um caso de uma menina de 15 anos de idade, que é transplantada, e está com uma alteração gengival importante por causa de medicamento, e ela não se preocupava, ela foi transplantada muito pequena, ela está com 15 anos de idade, e aí quando ela chegou para mim, e que eu vi como estava, assim, a gengiva aumenta muito por causa desse medicamento, e quando eu vi que ela estava com uma exposição de gengiva de dente tipo 1 milímetro, eu ficava assim, gente, mas isso não incomodava? E aí acho que vem o momento da gente entender que a prioridade era a vida, a prioridade não era uma estética na boca, agora que a vida organizou, a gente vai preocupar com outra, aí aparecem outras prioridades, por isso que elas mudam, né? E ter esse olhar não é um olhar de julgamento, é um olhar que tem a menina de 15 anos, que ela quer tirar aquela gengiva, porque ela quer para a festa de 15 anos dela, então são totalmente diferentes, por isso que as pessoas são, por isso que é tão bonito, né Shirley? Sim. O ser humano é bonito demais, então assim, eu adoro escutar essas histórias, então, só que agora eu estou envolvida de uma forma ativa, então vamos resolver. e sem vergonha de mostrar isso, parece que quando ela fala que era um hobby é muito interessante, porque eu sou dentista, mas assim, eu não tinha essa facilidade de mostrar, eu não tinha essa facilidade de estar aqui no vídeo, foi muito dela, assim, e aí, quantos vídeos nós vamos bolar por semana? Quantas postagens? Aí passa uns dias uma mensagem, cumpriu com a sua meta? Então, vamos lá. Mas isso não foi uma estratégia de marketing, vamos explicar para quem está ouvindo? Pelo seguinte, porque quando ela fez os primeiros vídeos, e não é um comentário só meu não, várias pessoas assistiram e comentaram, nossa, a Leninha, ela envolve o vídeo dela, ela traz uma história, e ela tem uma habilidade de contar essa história, e a história faz link com a questão profissional que ela quer dizer, e de repente ela está falando de dente, e eu não entendo nada daquilo que ela está dizendo, mas eu entendi por causa da forma como ela expôs. Isso é fantástico, isso é um dom, então, por esse motivo, gravar vídeos é interessante, o secundário é aproveitar todo esse universo digital que está a nosso favor, é importante, mas é secundário. É verdade, e assim, é muito bom a gente se, quando a Shirley me deu essas asas, apareceram essas ideias, eu me permiti de uma forma, assim, começaram a aparecer esses insights, que eu até tenho que dar uma acalmada em uns, mas sabe quando me perguntam assim, mas e aí, qual que é o objetivo desses vídeos? Gente, o objetivo desse vídeo é mostrar a Leninha, a Leninha um todo, mas o que esses vídeos estão gerando, assim, eu sinto em cada célula minha, uma energia, uma força de vontade de viver, numa época que está difícil de a gente ter isso, então, eu acho super profidencial eu estar sentindo isso agora, e a minha vontade com isso, com esse programa aqui, é que as pessoas sintam isso também, sabe, porque quando a gente tem vontade de viver, essa energia vem tão de dentro, e está tudo dentro da gente, é mágico, né? Aquilo que te apaixona, com certeza vai fazer a diferença para o mundo, pode fazer, se te apaixona, é ali que está seu propósito, porque propósito é uma coisa gostosa, é leve, é leve, ele flui, de repente ele flui, super, então eu estou super assim, e vamos lembrar, Sheila, porque assim, eu como dentista, eu tenho que fazer essa pontuação, foi difícil para os profissionais de saúde, essa pandemia, ela foi cruel, para a maioria das pessoas, tanto do ponto de vista de médicos, que tiveram que se desafiarem, a própria, dar a própria vida para ir lá, quanto do ponto de vista financeiro, muitas pessoas ficaram sem trabalho, então assim, não foi fácil, eu tive as minhas reservas, quase que esgotadas do Costoro, que bom que tinha reserva, a gente aprendeu a ter reserva, com essa pandemia, mas eu vou te falar, que do ponto de vista, de crescimento pessoal, e profissional, que eu misturei tudo, foi fantástico, está sendo fantástico, e você foi muito importante, nessa caminhada, obrigada, para finalizar, eu escolhi uma frase, do livro da Sheila, esse livro, eu recomendo que todos leiam, porque ele é fantástico, do começo ao final, ele é, ele deixa a gente, com uma vontade de viver, insuportável, então eu acho, que vocês devem ler, mas eu escolhi uma frase, que tem a ver com esse momento, então eu vou ler para vocês, cada vez que colocamos o pé, Deus põe o chão, cada vez que escutamos nossa alma, Deus ativa as alzas do nosso coração, e põe o chão, o céu, o ar, o sol, o mar, as estrelas, e até galáxias, e eu queria te dizer, Sheila, que Deus pôs o chão, pôs a árvore, pôs as folhas, pôs esses pássaros, vai chorar, é, gente, é a terceira vez, que eu estou fazendo isso, mas agora, eu acho que vai valer, porque, ele pôs, e é um fechamento de ciclo, muito bacana para mim, você aqui comigo, eu gostaria, que as pessoas que estão aí, esse é meu objetivo com isso, já que a gente precisa ter um propósito, é que vocês sintam essa energia, e, porque eu acho que essa energia, faz a gente acordar todo dia, faz a gente ter vontade de lutar, e continuar tocando a banda, ainda mais no mundo de incertezas, que a gente está vivendo, então, que ele, e esse choro não é de tristeza, esse choro é, de uma emoção, muito bacana, e eu quero que vocês sentam ela aí. E o meu é de gratidão, por seus carinhos, a confiança, sua generosidade, amor, e estar aqui para mim, foi um presente, e eu desejo que cada pessoa, que se sente neste banco, que possa também contribuir, e de alguma maneira, aquecer o coração, de quem está assistindo. e de quem está assistindo.